O Superior Tribunal de Justiça negou abias corpus a uma mulher condenada por roubo que pretendia acompanhar o casamento do filho. A decisão foi do ministro Humberto Martins, vice-presidente do STJ. A defesa recorreu ao tribunal com liminar em abias corpus, pedindo que a mulher saísse temporariamente da prisão para participar do casamento do filho. A mulher fazia parte de uma quadrilha especializada em roubo de joias e semijóias e foi condenada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo a cinco anos e cinco meses de prisão em regime semiaberto. O pedido para que ela pudesse acompanhar o casamento do filho em São José do Rio Preto, município paulista, já havia sido negado pelo Tribunal Estadual, pois a mulher ainda não havia cumprido um sexto da pena. O benefício da saída temporária é concedido desde que o preso tenha comportamento adequado e cumprido, no mínimo, um sexto da pena, se for réu primário ou um quarto em caso de reincidência. De acordo com o ministro Humberto Martins, a autorização permite que o preso possa visitar a família, estudar e participar de atividades para o retorno ao convívio social. Mas lembrou que é preciso cumprir todos os requisitos. Por isso, apesar de ser ré primário e ter bom comportamento, a mulher não poderia ter o benefício, pois não cumpriu a pena mínima prevista.